Música Urra! O segredo agora é o hotel aqui, adeus, furacão, muralha, milhões, trilhões, milhões, meu irado, os covarde doido Tá tranquilo? Tá favorável, tá tranquilo? Tá favorável, tá tranquilo? Tá favorável, tá tranquilo? Tá favorável Meu irmão, que onda é essa de tá tranquilo? Tá favorável, doido Cês tão querendo me apanhar de cabo de vassoura na cara, é a banda de covarde MC Biladei, tua música é top É top, mano, parabéns pelo sucesso, beleza? Brother, gosto de tu pra caramba e gosto das tuas músicas, meu irmão Agora tu vai me desculpar, teu shape tá fraco, doido Bora treinar, meu irmão Bora parar de tá só fumando charuto no show É massa, fama, é Beleza? Parabéns pelo seu sucesso aí, meu irmão Agora bora treinar, doido Bora parar de se acovardar E não adianta bem me dizer aqui nos comentários Que esse é o moleque que tá com inveja do cara Tô não, ele tá de parabéns aí Pelo trabalho que tá fazendo Agora, mano, se tu vê esse meu vídeo aqui Se matricula numa academia doido Vamos chegar no show com aquela corrente massa que tu tem Aquele relógio top Sem essa barriga de sapo que tu tá Infelizmente vai me desculpar Se tu não gostar de mim Desse meu vídeo Pode reclamar, mano Eu só falo a verdade Doe quem doer Doe quem doer Eu só falo a verdade no meu canal Adero Bolado, meu irmão Só boto estorando Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável O passinho do Romano O passinho do Rodário Tá tranquilo, favorável Os playboys na praia Música é top Ele tá falando da letra ali Que não só os playboys que podem ficar na praia não A galera do morro também pode A música é top Mas os gordinhos estão se apobardando de novo Não querem treinar não, doido Eu na praia com o meu shape top aqui Shape de dia, ator de cinema Aí o gordinho passar por mim E aí, gordinho, beleza? Eu digo, beleza, brother Shape tá top Eu digo, tá aí Com aquela barriga de banha dele Mas o meu tá tranquilo E tá favorável, meu irmão Eu botei na cara dele Disse como é que é, doido Que onda é essa aí Ele não conviu Não foi Me simila Foi uma música top Dizendo que o gordinho tá favorável E tá tranquilo Eu digo, meu irmão Quem tá tranquilo E tá favorável Sou eu que tô com esse shape aqui De ator de novela Eu tô mais forte que o Hulk Mais forte que o Thor Beleza? E quem tá cuidando desse shape aqui É a equipe team Jackson Oliveira, meu irmão Vem fazer parte dessa equipe Beleza? MC Bilal, meu irmão Vai correr Dá tempo, meu irmão Tu pode tá gordo agora Mas amanhã tu vai tá trincado, doido Basta tu querer Beleza? Vá por mim A saúde em primeiro lugar É o que vale lutando Tu é bonito, doido Tu é bonito Agora tu tá com shape fraco Vamos ficar completos Meu muralha Bonitão Cheio de tudo Pô Beleza? MC Bilal E galera Se você conhece alguém aí De Fortaleza Que esqueceu esse óculos Aqui na minha loja Adriano Muralha Manda ele vir buscar Por que, mano? Eu posso ser burro Mas honesto eu sou Esse óculos da óculos E top aqui Esqueceu ele na minha loja O dono pode vir buscar E por contato comigo Beleza? Tamo junto, galera Tá tranquilo Que tá favorável Tá tranquilo Que tá favorável Aí sim Eu represento Eu tô tranquilo E tô favorável Por quê? Porque eu tô cheipudo Eu tô trincado E tô gigante Então aonde eu chego, doido Eu tô tranquilo E tô favorável Agora tu quer essa barrigona De força Na praia Esse gordinho cabra safado aí Porque esse é um gordinho Covarde, doido Um gordinho Titânio Ele olha pra mim De muralha Faça uma dieta pra mim, mano Que tô cheio de tató Que eu quero chegar Esse cheio também Natural Eu vou e passo Porque eu tô com os gordinhos Os gordinhos de titânio Agora os gordinhos covarde Que só quer dizer Não eu tô favorável Eu tô tendo Tô relax Tem que apanhar No cabos de vassoura, doido Tem que apanhar Pra aprender Tem que ir pra academia Se matricular Beleza? Trapeza Mas também é praia Só fibra Que peito lindo Tricep lindo Ombro Trapeza Fabrício Bartolo Esse é o cara que Coisa das minhas dores Filho da era feio Biladem Então, meu irmão Vai treinar, Biladem MC Biladem Tô contigo, doido Isso é covarda, não Beleza? Tem que ser pitângio, meu irmão Porque se tu não for treinar Caralho esse cabo de vassoura Cacete, doido Pensei que ia quebrar De primeira, doido Pegou no olho e foi Pegou no olho e foi Eu escravo, doido Eu sou de estragar Qualquer um covarde no meio Sou preparado Agora vem sem covardia Vem do mano a mano, meu irmão Se inscreve no meu canal Adriano Bolado Me segue no Snapchat Adriano Bolado 1 Tem meu Instagram Adriano Bolado 1 Se inscreve no canal E toque o canal Tem loucos Essa é a minha fúria Beleza, Biladem? Tô contigo, meu irmão Agora vai treinar Que tu tá parecendo um sapo Tu tá ligado Tu tá gordão Mas não é tarde não, doido Vai se exercitar Que tu vai virar lutante Eu quero ver Eu quero ver Eu apostar de tua Dizendo Muralha Eu tô treinando, meu irmão Agora eu sou titânio Eu tô contigo, doido Eu tô contigo, Muralha Eu tô fechando contigo E tu extermina Beleza, galera? Shape natural, mano Eu tô gigante É de pitim Jax Oliveira E suplemento barato É na loja online Suplemento de forma Usa meu cupom Adriano Muralha Pra garantir o desconto Toda informação da loja Tá aqui embaixo Na descrição Do vídeo Valeu, galera Compartilha com a galera Esse vídeo